E aí Sai o gosteiro, pressiona na marcação, olha o Eduardo Duarte saindo na cara do goleiro do Corinthians Tenta colocar a velocidade, vai brigar aqui na parede, ó Sofreu falta, Wesley coloca na frente, mas o árbitro pegado, truncado assim, né, a bola parada Ele faz o passe pelo meio, tentativa do Pedro, vai chegar a linha de fundo, vem o cruzamento pro Hidalberto Gol, 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 gol Yuri Alberto, essa bola vai chegar, lá vem de novo o Corinthians, pelo lado direito Com o Yuri Alberto contra três Ele faz o passe pra correria do Paulinho, vai chegar, joga lá no meio da área pro Yuri Alberto Ele puxa, lá vem o Yuri Alberto, falta dele Sete pontos nesse grupo F, o time do Corinthians, Yuri Alberto, pra proteger, pra colocar na linha de fundo Pode cruzar na área pro Romero, é bola dividida, Romero Gol E aí 2 1 4 5 5 6 Obrigado.